da porra mano aí tem que ser muito piloto para fazer isso vai tem que ser muito piloto para fazer isso e o que que caiu ele escorregou caraca quase caiu mano e a moto é pesada poderia ter quebrado a perna dele ali se ficou meio torto ali tá ligado o pé escorregou na faixa aí é foda motoca vai que vai cruzamento passou o cachorro o cachorro vazou o motoca não entendeu nada e aí é que isso eu não sei o problema de andar de moto nas dunas e ausência de sombra fica difícil distinguir o que é plano e o que não é plano é esse daí não percebeu que que era plano e que como é muito picado velho eu gravei eu fiquei surfando na pedaleira eu não sei que e logo aquela que cada E aí o que ele também deu uma leve que cada uma coisa leve só uma semi que cada nossa quase matou valeu mc mamute brigado em mano mc mamute quase que deu no meio da van e vai dar ruim por aqui eu vou tentar o que eu vou tentar por aqui ó e mais tem guarda ali tem guarda ali eu tô de chinelo o motor que está elogiando o rapaz da bike mais ideia do maluco tazinho a esse daí ó já saiu esse não apaixonado por motores já saiu esse não apaixonado por motores em fizerem sim concorrência tá batendo eu não achei que ele ia entrar não é isso dá porra só aquela patinadinha coisas leves do nada um cavalo ai eita caralho desceu um cavalo do nada do matagalvei tadinho cavalo todo assustado velho valeu carlinho brs três meses tamo junto em mano obrigado nossa mano um gambá saru e apareceu um pokémon bagulho vai e apareceu o ratatouille e nem olhou né tá nem aí vai atravessando a rodovia mas nem olhou nossa quase morreu a mulher quase morreu galera ó só o básico se você é um pedestre nunca atravesse na frente de um ônibus estacionando quando você passa na frente do ônibus você já chega na metade da rua o cara não tem visão e aí você tenta correr e se fode mano porque você não vai correr mais do que um carro em alta velocidade aí você toma olha nunca atravessa nem na frente nem atrás de ônibus não tem isso não mulher o ônibus esperar passar não mas olha quando a sala descer do ônibus não faça isso não tem que esperar o ônibus passar como é que a sala é que o carro que vem atrás bota 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 b Bateu, mas não teve nada não, bateu, mas não teve nada não, valeu, bateu aí, foi, quase foi, é muito cara de pau, né mãe, tem um par ali, filho de moça, cara de pau, o toqueiro é muito engraçado, né mano, já chega logo xingando, poucas ideias, quase nenhuma ideia, velho, eita porra, os caras em pé no meio da rodovia, mano, no corredor, velho, mano, que esnóia, velho, tem gente que é muito doida, mano, eita, meu irmão, A outro Pokémon ali brotando, parece ser capturado Tu viu aí, mancho? Tu viu aí como foi que o cachorro pulou? Tô até empolgado, mano, tô ansioso pra chegar logo e pescar Caraca, velho, meu, quase que resbalo, montinho de areia solto, um lagarto morto, cara, tadinho Cuidar, né, tem muito bicho aqui pra cima Ó, ó, meu, caramba, só porque eu falei Tá cheio dos Pokémon, mano Tem muito bicho aqui pra cima Cheio dos Pokémon ali atravessando, cruzando, velho Quase que eu atropelo o lagarto, velho, eu vou até voltar lá ver Acho que o batinho catou ele, hein Caramba, velho, que loucura Os caras que criam conteúdo, mano Eu ia falar pra cuidar, mano, pra não atropelar os bichinhos Meu, eu passei por cima do rabo do bicho, cara Mas de boa Mas regenera, regenera Lagartixa, eu não sei se é todas que regenera o rabo, velho Eu ouvi falar que tem uma que você corta o rabo, o rabo continua mexendo e depois regenera, velho Esse gatinho aí, acho que foi na bota dele, cara O gatinho tá querendo catar o rabo do bicho, mano, tá com medo Mas o lagarto sobreviveu, o bicho sumiu Soltou o rabo e... Soltou o rabo Sumiu Caralho, muito louco, né, mano O bicho soltar o rabo, velho Parou pra pensar? Algum bicho vai te atacar Você solta o teu rabo Que fica mexendo Fingindo que é um outro bicho Aí o seu predador vai ficar preocupado pra comer o teu rabo Enquanto você foge pelo matagal, mano Pô Se fosse caso de vida ou morte, você soltaria o rabo, rapaziada? Presta atenção, meu avô Que papão é isso, velho Solto todo dia Até sem caso de vida ou morte, né Tô ligado, tô ligado Quase foi Depende, você é o predador Quase me ar, mano Só maluco, velho Mano, muito bicho na pista Caralho, que bicho é esse, velho? O Pokémon, velho Que caralho de bicho é esse, velho? Seria um dinossário? É um gambá? Um sagui, um tamanduá, um guaxinim É um tamanduá, mano Mas o tamanduá, eu acho que ele tem um bico maior, assim, velho Não? Guaxinim? Caralho, um guaxinim, velho Que loucura, mano É, tiozinho, nessa hora você já sabe que vai morrer Quase Um rinoceronte Porra, mano, aí é foda, velho Ah, ele tá tirando, né, mano Moleque empinando pipa, mano Empinando linha de pipa na rua é foda, velho Muito perigoso isso, velho Tem que ficar esperto Pô, a motoca deu mole ali também, né, velho Pilotando com a luz do sol, ofuscando a visão Quase que foi ofuscada a visão pra sempre, meu querido Isso aí é louco Quase que a visão do cara foi ofuscada pra sempre, velho O cara sai da última faixa, que é a entrada e saída da esquerda Tá louco, cara? Tá na direita quem tá na esquerda? Presta atenção, cara Seu nóia Seu nóia Vem aqui então Só mostrou o dedo depois que não tem como ir atrás dele Isso é da hora, mano Seu nóia Seu nóia, mano Ah, o robôzão O motoca tá pagando pedágio de todas as motos do grupo Quase que tomou, mano Mas se tomar esse bagulho é mole, mano Se tomar esse bagulho aqui não quebra o carro, não quebra a moto, não machuca Porque você toma mole, tá ligado? Daí não dá nada, família Eu fiquei com medo um dia também assim Eu achei que essa parada era tipo, mano Pedágio de pau, tá ligado? Aí eu tinha medo de tá passando no pedágio e tomar o bagulho duro, tá ligado? Mas não, não é não É tipo, é de plástico, é de borracha Aí... O negócio é de boa, velho Tô só falando a parada do chat parece que tá na quinta série, velho Tchau 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 Tchau